Hoje a gente tá aqui no shopping de Molotan, na verdade nem é Molotan, é Indiep o shopping E a gente vai mostrar pra vocês como é que é, as lojas que tem por aqui Lembrando que, uma curiosidade, o cinema é fora do shopping, gente O cinema é pra lá, ó, tá vendo lá? E a gente vai entrar aqui no shopping agora É um prédio só do cinema Isso aí, e é bem grande, bem legal Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre o shopping aqui de Molotan Diferente do Brasil, os horários deles são bem confusos Tem dias que fecha 5, tem dias que fecha 6, tem dias que fecha 9 e fica aberto pouco tempo O que mais? Durante a semana fica até as 7 horas da noite Tem dias que fecha assim É Que eu não sei que dia que é também E a praça de alimentação aqui, a gente vai mostrar pra vocês, mas tem meia dúzia de restaurante Não é igual no Brasil que a praça é gigantesca e tem milhares de coisas É, e não tem tipo McDonald's, essas coisas dentro do shopping, é tudo fora O restaurante fica fora do shopping Tudo fora Bom, então também não tem muitas lojas Ih, fechou? Faliu? Abriu ainda Ah, não abriu ainda E já são 1 da tarde Não, fechou, amor? Fechou fechado A H&M também tá fechada por enquanto Eles tão fazendo reforma aqui Então não está funcionando É, o que mais que tem por aqui? Tem loja da Apple Vamos dar uma andadinha aqui, mostrar pra vocês as lojas que tem aqui Essa loja aqui é minha loja favorita de coisas de casa Sempre tá tipo tudo muito barato Inclusive vou entrar pra dar uma olhadinha Mais lojinhas E a gente tá chegando na praça de alimentação Deixa eu afastar aqui Então essa é a praça de alimentação Tem um círculo no meio da praça Então só pode entrar aqui quem tomou a vacina Você não pode sentar se você não tomou a vacina aqui E aqui é um pouco dos restaurantes que tem E aqui é um círculo no meio da praça de alimentação American Eagle Gente, essa é a loja bombada aqui Dos jovenzinhos, né? Mas tem tipo assim, milhares de covenzinhos É uma marca muito boa nos Estados Unidos também, né amor? Tem famosa Só que é mais cara, né? Tem loja mais barata Mas eu adoro, olha as peças Tchau! 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 Então, barco e humente Lemonte, gente O shopping é isso, entendeu? Tem meia dúzia de loja Não tem muita coisa Diferente do shopping de Halifax Que a gente não foi, né? É, o shopping de Halifax é maior Por ter mais gente também lá Então aqui acaba tendo uma Capacidade até reduzida Mas é devido também ao tamanho da população E lá tem muita loja mais chique assim, sabe? Michael Kors Calvin Klein, coisa que aqui não tem aqui tem lojas mais assim genéricas, claro que tem algumas coisas de marca também mas não é tão quanto lá em Halifax é, mas a gente gosta de ir no shopping pra passear, pra ver umas lojas a gente sempre gostou de shopping, então a gente vem sempre pra cá, quase todo final de semana, né? Dá pra aproveitar mais saudades de shopping em Curitiba é isso aí então é isso gente, se vocês gostaram desse vídeo deixa aqui embaixo pra gente o que vocês gostaram comenta o que vocês acharam e deixa aqui ideias de vlogs que vocês querem ver por aqui lugares que vocês querem conhecer de Moncton que a gente leva vocês com a gente é isso aí, não deixa de curtir, compartilhar com os amigos que em breve vai ter muito mais vídeo pra vocês isso aí, um beijo e até o próximo vídeo até mais